Sou mestre de Paisagismo, trabalho na Prefeitura há 30 anos. A gente trabalha com o amor que a gente faz no dia a dia e nós temos um preparo do terreno, é descarregado diariamente na Copaísa e a gente deixa curtir por um período de 20 a 30 dias e quando ele é curtido a gente leva para os canteiros da praia para jogar no canteiro que isso aí vira um adubo fértil para as plantas. São feitas mudas das árvores, das plantas, Dracena, Exória, mudas de Moreia e Barba de Serpente. São feitas mudas aqui, são 500 mudas no total e essas mudas são feitas aqui na Copaísa e levadas para a praia e para as praças, do centro da cidade, das avenida, onde tiver praça a gente faz a manutenção e a gente tem que preparar o canteiro, eles preparam e portam as mudas de volta. É muito gratificante você fazer os canteiros na cidade e deixar Santos muito mais bonito.